Oi Acho que não, fez a mesma coisa que fez da última vez Ai, espero que esteja indo, na moral Será que tá indo? Ah, foi, acho que agora tá melhor Eu acho que a minha câmera, que é essa aqui, é uma Rogue Ela é de 2010, talvez eu esteja ficando velha Porque comecei a filmar e já acabou Aumentar a integrativa que tá aparecendo Então não tem como eu ver muita coisa, se calma mesmo, não ficou merda Porque a Rogue tem como ser câmera de selfie, né E essa daí não, olha só a de safada Ah, sei lá, eu não tava afim de funcionar Mas é, como eu tava falando, são esses quatro aqui E vem esses quatro aqui da frente Que é a negra, que é de cravos de superfície O de células mortas, a antiosidade, a pele radiante Que é pra deixar a pele iluminada E a de colágeno, que é a firmeza da pele Aí aqui tem a nota dessa compra de ontem Aqui tem uma embalagem do meu desodorante Que ele é tipo a gruja de rosas, que é um nível fresho natural Ai, eu ainda não achei local pra aquele lixo tecnológico lá Que eu mostrei há uns anos passado E a minha sacola tá rasgada Aí, que eu tirei aqui agora, derramei altas coisas Mas eu vou achar uma hora É... Tem uma embalagem de chocolate amargo Será que você está vendo? Eu espero ouvir o seguinte Chocolate amargo com caramelo e flor de sal da Rio Penhagem Que a minha irmã me deu quinta-feira passada Quando ela veio me visitar Achei muito chique É... Eu não sei se eu mostrei, acho que sim Comprei lá no Terminal Ah, sim, quando fui no negócio do Terói Ah... Papel de paçoquinha Você conhece, né? Todo mundo conhece Comprei no Terminal também Tava lá que eu acabei com vários Ah... Embalagem de postã Que é ecolica, né? Ah... Agora é meio chão Esse aqui foi o cartão Handmade Feito pela Jessica Borges Que foi... Uma feirinha de... Design, talvez? Que teve uma IFRJ Que não tinha muitas placas Mas também me procurei muito Cheguei a comentar positiva Que eu falei que... Ah, tinha umas coisas muito legais E tal Uma chanta de Israel E aí... Isso daqui foi a coisa mais legal que eu achei Que foi... A figurinha, né? Antes só tinha você e o Gilberto Gil Agora tem o mascote Ainda não tem nome, mas olha que bonitinho Fofo, né? Eu também achei Na hora eu me apaixonei Na verdade É... Temos aqui mais notas Do Zona Sul Zona Sul Que no mês do seu universitário Dá 5% de desconto Pra mim não deveria ser, né? 10% Porque... Porra, 5% caralho Mas também, né? Ninguém dá desconto nenhum E aqui tem o da... Uno Que é uma rede de mercados Que foi um dia que eu paguei Comida No Aldirão É... Aqui tem o papel de minhas figurinhas Que eu comprei na feira Aqui tem... Um negócio de dor flex Que eu andei usando Porque eu senti muita dor No pé Depois que eu fiz aula de rema Aqui tem um tomfleto Que foi me entregue Na taberna Bico doce Que fofo É uma tartarguinha Bebendo cerveja E... Fica... Perto do queijo da PM Deve estar no centro Quando eu devo ter ido trabalhar E acabei pegando Olha lá Tem uns negócios bem interessantes Tipo... Comida servida A um preço... Barato Até tipo Servidona Tipo... R$16 Interessante Vou guardar até Tem... Gostei Gostei Aqui tem um conflito Sobre a visita guiada Na Academia Brasileira de Letras Que é Seguinte e quartas Dois horas E tem pelo mínimo Doze anos E aí... No primeiro semestre Eu saio em agendamento De visita, né? Que é Abril, Maio e Junho No segundo de agosto E setembro, outubro e novembro Meu povo falando mal Dois anos Aqui o povo só trabalha Sete meses Tem um textinho aqui escrito A Academia Brasileira de Letras Tem o prazer de convidá-lo para conhecer sua sétima réplica do Petit Trianon Pavilhão de Cáceres da Maria Antonieta em Versailles Cortem a cabeça E vários, né? Nosso Petit Trianon foi construído para Nosso Entre aspas Reconstruído para a representação da França na exposição comemorativa de 100 anos de independência do Brasil Doado da Academia Brasileira de Letras pelo governo francês em 1923 O prédio abriga as sessões sonentes, ordinárias e comemorativas de extracionais, chás de quinta-feira de escola e salvia e ativissão Vamos lá Uma quinta-feira A visita de Petit Trianon Petit Trianon é guiada por atores que conduzem as visitantes com fatos da história da academia e episódios curiosos da vida e obra dos acadêmicos Então tem fofoca Por isso que não deve perder em menos de 12 anos Vamos lá Ahn Mais notinhas E É isso Tem mais notinha aqui também E aqui também Eu confesso que hoje estou meio desmotivada Mas O livro de hoje é um livro bem bonitinho Tô pegando Peraí que eu tô só colocando fogo O lixo que volta do cesto pra jogar no lixo Ahn O livro se chama Aprendiz da Imperfeição É Atrás né Ele é do O Piotr Bon Os Dorschen Sei lá como é que fala o sobrenome E da Stephanie de Graef Graef É um livro que fala sobre Reflexões orientais Deixa eu ver se eu consigo me ver Peraí Topei Aqui Aqui Perfeito E vamos lá né Fazer uma leitura coletiva Vocês conseguem me ver? Talvez, espero que sim É Nenhum deles é oriental Muito pelo contrário Os dois são europeus E algo que eu tenho visto Na tendência de livros infantis É que no final Sempre tem uma Um parágrafozinho falando do autor Sabe? Sendo que seria muito mais legal Se tivesse sobre A inspiração Talvez Que nem o rosa Que a gente viu semana passada Semana retrasada Sei lá como foi E Sei lá né Reflexões sobre obras infantis E ego e tal Mas vamos lá Aqui na capa A gente tem mulheres Em frente a um negócio dourado E atrás A gente tem um local Como se fosse Um templo né Bom seria se minha câmera Tivesse funcionando Mas é isso Vamos ver se dá certo Aprendiz da imperfeição Desses autores aí Que tem nome difícil E da tradução também Que é do Cristiano Do Amaral Que também tem nome difícil né Eu vou tentar assumir Pra fazer bonito Todo ao seu redor era branco Até mesmo as pegadas Que ele deixava para trás Cada vez mais longe de casa Cada vez mais perto do seu objetivo Era ali Seu coração batia mais forte no peito Que sua mão à porta Assim que ouviu o passo Ajoelhou-se no chão E a porta saiu O que viu Foram dois pés de pele Curtidas Calçados por sandálios gastos Quem é você? Perguntou uma voz O que veio fazer aqui? Eu não sou ninguém O menino respondeu Mas vim de muito longe Para ser seu aprendiz Eu não aceito aprendizes Disse o ancião Fechando a porta E ele estava aí Novamente sozinho Em meio a neve que caía No dia seguinte Bateu a porta outra vez No terceiro O ancião não abriu mais O menino podia ouvi-lo Arrastando os pés Então assim ele respondeu E foi assim E assim foi Entre a semana Sai semana Até que chegou a época do DG E o menino sentou-se Diante a porta do ancião Diante a porta do ancião Numa certa noite a porta se abriu Assim eu não consigo trabalhar Com a tranquilidade Disse o pintor Entre para se aquecer Mas já vou avisando Não posso ser seu mestre Porque não tenho nada a lhe ensinar O ancião deu ao menino Uma tijela de arroz Com um pedaço de peixe Como você se chama? Perguntou O menino deu os ombros Enquanto eu continuar na ignorância Eu não sou ninguém Pois eu vou chamá-lo de aprendiz Declarou O menino sorriu Como eu devo chamar do maestro? Hum Pode me chamar de Velho Trapalhão É como eu me refiro a mim mesma Uma nova vida teve então início para o jovem aprendiz Suas tarefas começavam assim que ele se levantava Barreia o chão Cozinhar arroz Pescar alguns peixes no riacho atrás de casa Também tinha de lixar as telas E quando acabava o mestre fazia recomeçar Precisa que você deixe a madeira tão lisa quanto a pele de uma donzela O aprendiz não sabia como era a pele de uma donzela Por isso alisava a madeira o quanto podia Todos os dias o aprendiz perguntava quando as aulas começaram E o pintor respondia Amanhã Com o passar do tempo o aprendiz acabou por não perguntar mais nada Faziam longos passeios O pintor não dizia nada E muitas vezes ficava imóvel, em silêncio O aprendiz parava ao seu lado e olhava o paisagem Até consegui perceber que o pintor contemplava Uma ambulação na superfície d'água e a última fuga no galho Certo dia o pintor pediu que o aprendiz se ausentasse por uma semana Mas para onde eu vou? Perguntou o jovem Isso não é problema meu? Respondeu o pintor Quando o aprendiz voltou encontrou o pintor exausto diante de uma pintura que estivera trabalhando durante aqueles dias Uma camada fina de ouro recobria toda a terra Com um delicado vejo Não me servia um traço ou pincelada sequer Era perfeito A pintura atraiu visitantes de todo o país Um deles era um rico comerciante Atraído pelo ouro Foi se aproximando mais e mais da ouro Até que passou a enxergar apenas o ouro Maravilhoso mestre Exclamou Este é o ouro que tenho guardado em meus depósitos Acumulei muita riqueza com um trabalho duro Minha pintura representa minha prosperidade Minha pintura representa minha prosperidade e o meu sucesso Depois do comerciante O pintor esperou pacientemente até que ela se afastasse da pintura Não quero comprá-la Eu quero comprá-la mesmo Ela anunciou Meu marido é rico E nunca me neve um desejo E tenho de pensar a respeito Disse o pintor O próximo visitante foi o sumo sacerdote de um imenso tempo Manteve uma distância respeitosa da pintura O senhor conseguiu capturar o inatingível A eternidade Enquanto nossas vidas passam num suspiro O pintor tomou uma gole de chá Quero comprá-la do senhor mestre O meu templo tem muitas posses Tenho de pensar a respeito Disse o pintor A existência de uma pintura perfeita Chegou também aos ouvidos do imperador Que se dirigiu à casa do pintor Minha casa é pequena demais para tanta majestade Desculpou-se o pintor com reverência Ninguém pode negar Me negar o acesso Disse o imperador Aproximou-o da pintura E se deixou envolvido pelo brilho dourado Você retratou o poder celestial do imperador Repurgente Como o sol que nunca se põe Não posso contradizer sua majestade Declarou o pintor O imperador concordou Diga-me o seu preço Não há ninguém mais rico que eu Vou pensar a respeito Ninguém recusa um pedido meu O pintor ficou em silêncio E o imperador se retirou Enquanto o pintor dormia tranquilo Desceu do céu a deusa da lua No ateliê do artista O ouro se iluminou No ateliê do artista O ouro se iluminou na escuridão Ardendo cem chamas Inclusive após a partida da deusa Silenciosa com uma brisa noturna Penetrou sorrateira ao quarto do pintor adormecido Inclinou-se sobre ele E sussurrou em seu ouvido O que vai acontecer agora em diante? O seu trabalho está feito, mestre Venha comigo para o céu Quando o pintor acordou Sabia o que deveria ser feito Horrorizado O aprendiz viu seu mestre Encerrar a pintura dourada em pedacinhos O ancião parava em alguns momentos Para limpar o suor da testa A perfeição é insuportável Disse o aprendiz O que eu pintarei agora? Perguntou-se enquanto Uma nuvem de serragem E o pós subia do chão O que o senhor vai dizer ao imperador E todos queriam comprar a sua obra? Quis saber o aprendiz Darei a cada um deles um fragmento Um pedacinho do céu Sai ano, entra ano O pintor continuou trabalhando Até que seus dedos ficaram tão deformados Que não conseguia mais segurar os pincéis Mesmo assim, continuou a pintar Com o pincel que o aprendiz amarrava em sua mão Numa noite, antes de morrer Chamou o aprendiz e disse Eu lamento muito não ter podido lhe ensinar nada Tudo que sabe você aprendeu sozinho Olha ao seu redor E deixe que sua mão trace com os olhos ele Eu lhe sou grato por ter sido meu aprendiz Sussurrou o homem Após a morte do mestre O aprendiz continuou vivendo na mesma casa Prosseguiu com seu trabalho E se fez chamar de jovem trapalhão Muitos anos se passaram Viveu satisfeita até que suas mãos Começaram a tremer ao segurar o pincel Certo dia Ouviu uma batida na porta Ao abri-la Encontrou o menino envinado e ajoelhado na neve Quem é você? Perguntou o velho com troco E por que está aí encolhido na neve? Eu vim de muito longe para ser seu aprendiz Disse o menino Pressionando seu rosto contra a neve Eu não aceito aprendizes Disse o pintor Por detrás da porta fechada O pintor esperou até ouvir os patos do menino se afastarem Ele voltaria no dia seguinte Disse o pintor estava certo Acabou Yeah E aí agora tem uma nota sobre o autor, né? Que se chama Pieter van O'Rusten Talvez, né? Eu não sei porque é holandês Vou chegar um pouco para trás, né? Porque, sei lá, a Weidmeters está muito grande Ele nasceu em 1957 Em uma pequena vila na ilha do sul da Holanda Ele ingressou na Escola de Artes de Rotterdam E fez audiovisual Ele tem vários livros para criança E a maioria deles é premiado e traduzido Ele também faz história em quadrinho Escreve história e roteiro para HQ para crianças e adultos Trabalha como editor em uma revista de arte e literatura infantil E como tradutor para diversos editores Além de ministrar oficinas de escrita Ele tem duas filhas, adora chupão no telhado, gaivotas e palavras estrangeiras Sua cor favorita é tarata Ele deve adorar a palavra de saudade E aqui é a página da ilustradora Nasceu em Ghent, Ghent, de HNT Na Bélgica em 1980 Ela estudou Design Gráfico e Publicidade na Academia Real de Belas Artes Também em Ghent Prosseguiu seus estudos novos na Irlanda Trabalha com arte e exposições E nas horas águas faz Ilustração de desenho infantil Para ela a vida é uma inesgotável fonte de inspiração para seu trabalho E para a compensação do sentido da vida Razão talvez que a escolha da artista em mostrar livros sobre diferentes culturas E aí no final a gente tem essa linda finalização de pássaros japoneses Olha A motivação atrás que eu esqueci de ler Aprendiz da Imperfeição é um livro cativante para leituras de todas as idades Maravilhosamente ilustrado Convido a leitura a refletir sobre o sentido da existência dos laços infantis e o anseio pela obra de arte insuperável Alô, cara É isso Esse foi o Rebubus da semana Mas a leitura coletiva de um livro infantil É prestado pela professora Patrícia Cursinho Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Beijos E aí